Agora, o combustível está caindo de preço. Dá uma força pra gente, ajuda, porque a gente precisa divulgar. Na ponta, no final da bomba, não está caindo o preço do combustível. Está mais baixo que anos atrás o combustível na refinaria, né? E não está caindo na bomba. Eu sei que ali tem impostos federais, tem impostos estaduais e até municipais. Mas tem uma margem enorme de lucro que está na mão de monopólios. Por isso que o Paulo Guedes quer acabar com o monopólios do refino, acabar com o monopólios do transporte. Olha só, correr atrás como desgraçado. Estou trabalhando desde dois, três anos mais ou menos. Por que o cara que fabrica etanol lá na fazenda dele, né? Tem uma usina ali, fabrica etanol ali. Ele não pode vender diretamente pro poço. Ele tem que andar às vezes 200 quilômetros pra lá, 200 pra cá pra botar no posto de gasolina em frente à usina dele. Passamos no Senado, está na Câmara, está agora. A agência, o poder da agência. Por isso que eu falei que você, rainha da Inglaterra, se aprovar, eu vetei. Se por acaso o Congresso derrubar o veto do Tocante, a indicação de presidente de agência. A agência, para o bem ou para o mal, tem um poder enorme. Enorme. Já estão inventando novos impostos, de modo que não compense mais o usineiro pegar o álcool dele, o etanol, e vender no posto a um quilômetro da tua usina. Esse é o Brasil. É que muita gente só pensa em se dar bem. Eu acho que todo mundo tem que ter direito de ser feliz e se dar bem. Mas não dessa forma. É duro brigar contra isso. Muito obrigado. Obrigado.